Fala galera Slack Jeff, seja muito bem-vindo Hoje vamos resolver um erro aqui No Linux, na distribuição Slackware Que pode acontecer em qualquer outra distribuição Linux, eu já vi casos Que é o erro do HDMI Ou seja, você está com o monitor HDMI Ou uma televisão E você sai fora e vai para o monitor normal Monitor padrão VGA E o que acontece? Dá um erro por exemplo no browser Você vai lá, vai estar lá ver o YouTube E o negócio acelera o vídeo por exemplo E esse erro é muito simples de ser resolvido Não precisa remover flash Nem nada disso O erro a gente vai resolver hoje Então olha só, como exemplo aqui Estou com o canal do Fábio Carneiro Com o vídeo aqui de Slackware Que é para aprender Slackware E eu vou botar para Tocar o vídeo aqui Está acelerado demais Está vendo? Esse erro aconteceu porque qualquer áudio Qualquer vídeo aqui na verdade que eu olhar Deixa eu ver um outro aqui Qualquer vídeo que eu botar ele vai estar aceleradão Olha só Aceleradão Isso porque eu estava em uma televisão HDMI E depois passei para o monitor normal Esse monitor de tubo aqui Qual é esse erro? É que ele está setado no pavo control Lá no output Na saída Como o HDMI aqui está selecionado Ele está selecionado Até propaganda Ele está rodando normal Deixa eu botar até do Fábio Carneiro Lá de volta O vídeo dele Que aprende Slackware E está na velocidade normal de volta Então não precisou remover flash Nem instalar flash de volta Nem nada disso Apenas esse é o erro Espero que tenha ajudado todos vocês Não esquece meus cursos Slackgf.com.br Está em promoção até dia 30 Por R$35 E no pagamento de boleto Por R$25 Todos os cursos Abraço e até o próximo vídeo Fui! Fui!